Gine a baba e beckes que Les querer o miakie Les querer chaves que Eles são nós que eles sabiam o azar E nelapê pra ninguém o Brasil cobrada o pentco O que você achou? Seu que eles não se apressam Eles não se apressam E o que ele faz? O que ele está? O que ele está? O que ele está? Ou seja, o que ele está? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL